Pessoal, vamos falar sobre a PEC de transição, em que o Ciro Nogueira falou que vai apoiar, mas só naquelas promessas que foram comuns a Lula e Bolsonaro. Vamos entender o que isso significa e quanto é que isso significaria em termos de dinheiro, no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Luf77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo no Congresso nesse momento, vocês sabem. O PT quer passar uma PEC de transição que garanta milhões e bilhões de reais para eles poderem gastar conforme quiserem. E isso é um problema porque isso não está previsto no orçamento, isso não cabe no teto de gastos, e isso gera um problema para o Lula. Teria que haver uma PEC para que fosse permitido o aumento do Auxílio Brasil ano que vem para R$ 600. Se você olhar no orçamento atual, a proposta de orçamento atual que tem lá, a LDO, ela ainda está previsto o Auxílio Brasil de R$ 400. E aí o UOL veio aqui com um papo de que não, o Ciro Nogueira falou que vai aprovar a PEC de transição e coisa e tal, mas entenda bem, a imprensa está fazendo uma força enorme para dizer que o Centrão vai subir no colo de Lula. Estão querendo fazer uma força enorme para isso, lembra, isso é a imprensa querendo passar essa impressão. Não quer dizer que vão mesmo. Sim, o Ciro Nogueira falou que vai aprovar a PEC de transição com uma condição. Ele falou que o seguinte, a PEC de transição tem que ser limitada às promessas comuns de Bolsonaro e Lula. Afinal, é justo você imaginar que Bolsonaro, de qualquer forma, faria essa PEC, ele prometeu um Auxílio Brasil de R$ 600 ano que vem, então ele teria que fazer uma PEC para garantir isso de qualquer forma agora no final do ano. Então isso daí, ok, Lula também prometeu o Auxílio Brasil com R$ 600. Só que Lula prometeu, além disso, mais R$ 150 por filho. Isso não era promessa do Bolsonaro, então não tem por que estar nessa PEC de transição. O que o Ciro Nogueira falou é o seguinte, PEC de transição é de transição. O governo Lula começa ano que vem, ano que vem ele faz as mudanças que ele achar necessárias para fornecer as promessas que ele deu. Então no final das contas, na visão dele, a PEC deve ser só para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil e o salário mínimo, aumento do salário mínimo, que foi o que Bolsonaro prometeu também. Ambos prometeram esse tipo de coisa. Então ele defendeu isso daí, que essa PEC do furo a teto seja somente para segurar esses detalhes. E isso é uma coisa muito importante, porque no final das contas, a PEC que o Lula está querendo aprovar é muito pior do que isso. A gente já falou, os números são astronômicos, R$ 175 bilhões e não sei o que lá. Para apenas essas duas coisas, muito provavelmente o valor ficaria abaixo dos R$ 100 bilhões. Alguns falam em R$ 57 bilhões, outros falam em R$ 70 bilhões, mas abaixo dos R$ 100 bilhões. E a gente fala R$ 100 bilhões assim como se fosse, R$ 100 bilhões, R$ 100 bilhões, R$ 100 bilhões, porra, quase nada. Enfim, mas é por isso que os jornais ficam falando tanto em R$ 400 bilhões, R$ 300 bilhões, para justamente parecer que R$ 100 bilhões é pouco. Enfim, não é, já vai ser uma tragédia. Mas o Ciro Nogueira tem razão nesse aspecto. Ou seja, se foi prometido pelos dois lados, não faz sentido agora, mesmo os deputados do lado do governo bloquearem isso. Vai ficar feio para eles, então não podem fazer isso. Vão garantir a aprovação dos R$ 600. Agora, é só isso. Tudo que o PT quer, no final das contas, o PT quer muito mais do que isso, quer muito mais dinheiro e isso não pode ser. O que o Ciro Nogueira falou é muito claro. Não, olha só, isso é uma PEC de transição. Os outros temas da agenda do novo governo precisam ser, primeiro, conhecidos, assim como a sua política econômica, e depois discutidos com a legitimidade do novo Congresso. Os parlamentares que estão saindo agora, essa legislatura está acabando. Eles não têm o poder de alterar o que vai ser ano que vem. Eles têm, lógico, a obrigatoriedade de tratar o orçamento, mas justamente por isso eles devem ser contidos nisso daí, apenas ao que já estava sendo planejado. Não podem ficar querendo legislar pelo que o Congresso, ano que vem, fará. Então, o posicionamento que defenderei do Progressistas é aprovar uma PEC, sim, mas para transição, para garantir apenas a estabilidade do primeiro ano de governo, ou seja, fazer apenas as promessas comuns, deve garantir apenas os pontos comuns das duas candidaturas. O resto, o Lula que se vire com o Congresso para conseguir isso. Agora, o grande risco dessa história toda é o que o Lula está querendo fazer. O PT está querendo fazer o seguinte, para acelerar essa PEC de transição na Câmara. Eles estão querendo pegar uma PEC de 2019 que previa que as universidades podem ter gastos fora do teto de gastos. Essa PEC já tinha passado pelas comissões todas, então já estaria na Comissão de Constituição e Justiça, então poderia ser agilizada e poderia ser votada em plenário. Qual que é a ideia deles? Alterar essa PEC agora para incluir também, fora do teto de gastos, além dessas obras em universidades e coisa e tal, também a questão dos benefícios sociais, no caso, o Auxílio Brasil. E aí viraria festa para o PT. Ele poderia aprovar a PEC com a coisa que ele quisesse. Essa PEC aqui simplesmente acabaria com o teto de gastos para o Auxílio Brasil e outros benefícios sociais. Realmente seria uma coisa muito pior esse tipo de coisa. Eu espero que não seja essa PEC que passe. Isso está tudo sendo negociado lá na Câmara, eles estão com pressa porque eles sabem que existe um tempo limite até o final do ano e seria muito bonito se eles insistirem em alterar essa coisa assim e isso não passar no Congresso. Eu não sei, acho pouco provável, acho que vai passar no Congresso a PEC de transição. A questão toda é exatamente essa. O quanto que eles vão conseguir de facilidade nisso daí. Gostei muito do posicionamento do Ciro Nogueira. É bem razoável, bem consistente nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto